E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de MTA Walking Dead, né? San Andreas Walking Dead, que é o nome da nossa série, eu sempre esqueço no começo. Bom, quem não viu no último episódio, a gente recomeçou do zero, veio aqui pra Groove Street, achou umas armas boladona e tem um carro da polícia aqui. E aqui é a área VIP, provavelmente tem um monte de veículo, né? Deixa eu confirmar. Isso mesmo, ó, vai ter uma caveirinha por ali, ali ó. Parede, beleza? Caveirinha, então aqui é a área VIP. Qual a chance desse carro aqui ter gasolina? Eu não sei. Bom, pessoal, a gente ficou boladão no último vídeo e pra quem não tá ligado, eu tô mega na vontade de ir lá pro... Ih, só falta o motor aqui. Caraca, eu acho que eu tenho monitor. Ih, eu vi barulho de carro. Caraca, peraí que eu vi barulho de carro, velho. Eu tô com bastante medo aqui porque eu escutei barulho de carro. Lá dentro. Deve ter alguém no VIP. Porque tem uma porrada de zumbi, eu não lembro se eu tenho o... Caralho. Eu não lembro se eu tenho o... Eu não consigo pular aqui a grade. Pula, filho, vai. Se eu tenho o motor, velho. Caraca, já começou tenso já. Eu tô cercado de... Ai, ai, o que aconteceu? Ai, o que aconteceu? Puta que pariu, bugou aqui alguma coisa. Eu fui dropado ali pra frente do VIP. Ah, caraca, o que tá acontecendo, mano? Eu tô sendo transportado milhares de vezes pro mesmo lugar, velho. Que raiva. Caralho, corre pra Tepho. Derrubou, demorou. Eu acho que eu tenho o motor, não tenho? Eu tinha quase certeza que eu tinha aqui, rapaziada. Bom, então a gente ficou boladão. Eu tenho a engine aqui, velho. Eu acho que eu consigo ligar aquele carro lá. Porra, tem alguém brincando com o alarme do carro, mano. Tô bem... Tô bem assustado. Será que tem alguém ali dentro, mano? Tem um cara aqui no chão morto. E é um player, ó. Eita, porra! E o cara tá boladão, velho. O cara tá boladão, mano. Eu não vou mexer com ele, não, tio. Você tá atirando. Vai dar merda isso aí. Vamos lá pegar o carro. E eu vou ligar, vou colocar a engine nele, certo? A gente vai ver se a gente consegue fazer essa bagaça funcionar. E eu quero ir pro PVP lá no deserto, mano. Ó, tem aqui, ó. Repair. Vamos consertar o carro, beleza. Tá, demorou. Vai, mano. Tem zumbi vindo, cacete. Vai, mano! Ah, fudeu. Fudeu. Travei aqui. Caraca, viu, velho? Eu vou ter que mandar tiro aqui. Pior que se eu mandar tiro, o cara lá dentro vai me escutar. Ele ainda não sabe que eu tô aqui, né? Pera, vamos tentar aqui entrar. Vai, 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 vai. Cadê o gear? Falta colocar o motor aqui, ó. Engine. Mas não, mano, mas não tá no carro. Pera, puta que pariu, velho. Que merda. Ai, que saco, velho, esses zumbis. Eu não posso deixar eles baterem ali, senão eles vão quebrar o carro. Deixa eu ver se eu tenho faca de caça. Beleza, tenho. Ok, pega a faca. Vamos matar esses dois zumbis antes de tentar partir. Beleza, demorou. Passei-lhe a faca nos zumbis. Vamos aqui pro carro agora, pegar a gear. Cadê o engine? Engine tá aqui. Põe o engine dentro, ok. Eu acho que ele tá funcionando agora, hein. Boa, garoto. Demorou, moleque. Já começamos. Vou lá deixando o bagulho louco aqui, tio. Deixa eu abrir aqui o mapa. Tá, e a gente quer ir lá pro deserto, certo? Eu quero dar um rolê pelo deserto lá de carro. E ver o engine descola lá. Mano, nem acredito, velho. A gente montou nosso primeiro carro aqui, velho. Que da hora. Esse acho que foi o restart mais legal que eu fiz, assim. Não é por morte. Afinal de contas, eu acabei morrendo. Mas, com certeza, foi o mais legal. Mano, aqui tu vai ter bastante item agora pela cidade. Mano, que da hora. Eu tô de viatura, velho. Tem sirene? Não, não tem sirene. Essa é da hora. Intimidável. Tá uma sirene louca aqui. Alguém já tava provavelmente reconstruindo o carro, né. Afinal de contas, ele tá aí já com os pneus. As tank ports e tal. E um pouquinho de combustível. Mas foda-se. Fomos mais ligeiros. Pegamos o motor e já remontamos o bagulho. Cara, a gente aprendeu algumas técnicas, né. Tipo, ir pra Groove Street e tal. Esse tipo de coisa tá me ajudando bastante. A Groove é um baita lugar pra pegar o equipamento no começo, né, e tal. Então é bom que eu tô ficando boladeixa no rolê. O foda é que o carro chama uma atenção foda, né. Faz barulho, aparece num radar e os caralhos. Ah, então tá louco, tio. Tá louco. Vamos tentar chegar lá no deserto. Vou tentar fazer o caminho mais curto aqui. Nossa, aí é eu, mano. Muito piloto nesse GTA, né, velho. Meu Deus. Tranquilo. É bom que eu acho que quando eu tô no carro, eu não spawno zumbi também, né. Então eu posso ficar tranquilão. Passar aqui pro... Porra, porque a horda ali tava foda, velho. Matar aqueles dois zumbis ali, montar o carro. Ouvindo o alarme do cara ali. O cara mexendo no alarme. Porra, a gente fica mó tenso, né, velho. Deixa eu ver aqui de novo o mapa. Tô bem perdido. Bem perdido mesmo, viu. Tá, agora é só virar aqui pra direita. Ok. E mais ali na frente. Virar de novo pra direita, né. Essa avenida... Não, é no viaduto ali, né. Ih, rapaz. Consegui chegar onde eu queria, não. Quero chegar ali em cima, velho. Olha, na época que eu jogava San Andreas absurdamente. Eu me enrolava nesses viadutos aqui do San Andreas. Imagina agora que faz, mano, mini Ducas que eu não jogo, que eu não lembro de mais nada, né. Agora fodeu. Agora fodeu. Ih, minha gasolina indo pro brejo, ó. Vou nem chegar muito longe, não. Sai, zumbi, cacete. Sai! Tá, beleza. Saiu. Acho que um pouquinho mais pra frente aqui, talvez eu já consiga, já. Ah, que saudade do GPS! Sem ser esse, né. Aquele GPS do GTA V. Tá, é só virar por aqui. Ferrou, né, mano. A gasolina do carro já foi pro brejo, já. Uou! Eu precisava achar um posto pra abastecer. Na verdade, encheu o galão de gasolina que eu tenho, né. Mano, como é que sobe nesse viaduto? Que ódio! Acho por aqui dá, ó. Deixa eu ver se por aqui dá. É, acho por aqui dá. Demorou. E a gente vai lá pro deserto, mano. Eu tô jogando de manhã. De manhã é meio bad, porque não tem muita gente jogando, mas... Eu acho que dá pra brincar, velho. Ai, ai. Cacete. Deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Eu tô em cima da rodovia que eu quero pegar, né. É. Beleza, vamos se ajeitar. Tentar não quebrar o carro, né, Patefo? Vai ajudar bastante aí, tio. Ih, mas já era. O carro já tá com o pé na cova, já, mano. Ih, ferrou, mano. Caraca, ferrou, 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 ferrou. Minha gasolina vai acabar. Ih, rapaz! Vou levar tiro pra caralho. Corre! Caraca, velho. Tem dois caras ali na moto e eles iam me mandar bala, velho. Ainda bem que eu tô de carro, mano. Se tivesse a pé, era um abraço aqui, tio. Fugir, beleza. Aqui é a área VIP. Tentar vir por aqui, dar a volta. Será que os caras tão perto ali, hein? Bom, acho que eles me esqueceram, né. Caraca, mano. Que bad, hein, velho. Tô vindo aí, ó. Puta que pariu. O que que é aquilo, mano? O cara passou tocando um funkão ali, rapaz. Tão me seguindo, velho. Ferrou. Ai, cacete. Rapaz, vocês tão ouvindo um funk, velho. Que loucura. Ai, vou levar tiro, velho. Corre. Tá, eu preciso dar um jeito de despistar eles. Já sei. É agora. Vai, foda-se. Caralho, o maluco bugou ali, ó. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Explodir perto deles, então. Ah, não. Morri. Não. Caralho, velho. Foi muito bom, velho. Foi muito bom isso. Meu Deus, foi muito bom. Chora, Pati, Fioscar. Youtuber morre aqui também, porra. Oh, isso foi muito legal, velho. Oh, tô com nível de adrenalina, mano. Altíssimo aqui, velho. Caralho. Oh, isso foi muito da hora. Meu Deus do céu, velho. Ah, os caras tão ali. Ah, LH domina essa porra. Ah, cheira minha benga, rapaz. Cheira minha benga, rapaz. Foi da hora. Mano, foi muito bom isso. Meu Deus, velho. Eu tô tenso aqui pra caralho. Estou com o coração batendo mais forte aqui, rapaz. Meu Deus, foi muito bom. Muito bom. Gostei. Perdi tudo, né? Tenho que ficar triste porque perdi tudo. Mas foi muito louco. Os caras tão muito safados, mano. Um deles subiu na bike ali. E, mano, o outro veio sentando bala, velho. Que louco, tio. Deixa eu dar pra os caras. Dei muito dano, muito dano em vocês. Porra, descarreguei aquela arma pelona do caralho. Não matei, velho. Ai, caralho. Mas foi muito bom, velho. Eu tô bem feliz aí com essa partida. Caraca. Foi foda. Foi difícil. Foi hard. Nossa, isso é muito louco. Oh, isso é a coisa mais da hora desses jogos de sobrevivência. Você se programa e tal. Só deu dano no leque em cima da moto. A moto e eu também de boa, louco. A partida vai criar um clã. Cara, talvez eu crie um clã e tal, né? Depois a gente conversa aí sobre isso. Demorou, molecada. Valeu. Valeu. Foi engraçado demais. É isso aí. Foi muito bom, mano. Gostei, gostei. Beleza. Vamos lá. Começamos tudo de novo. Eu morro todo episódio, velho. Meu Deus. Mas vale a pena, né, velho? Eu me diverti um absurdo fazendo isso. Sério. Foi muito legal. Eu sentei dano no maluco. Devia ter mirado na moto, né, mano? Eu fui Juvena pra caralho. Ah, mano. É o primeiro PVP que eu enfrento, né, velho? Normalmente, tipo, é mais... Caralho. Alguma coisa acabou de explodir por aqui, hein, velho? Tá. Tem loot ali. Vamos pegar. Puta, será que ela aqui vai machucar? Ah, vai tomar no cu, sério? Que você se machucou com essa quedinha, viado. Meu Deus. Tá. Vamos ver. Ó, aqui tem faca de caça, que já é bom eu pegar. Tem fósforo, antibiótico e hambúrguer. Eu vou pegar o fósforo. No geral, é difícil eu me machucar, né, velho? Então, só de eu estar aqui com a faquinha de caça, tá irado. Ô, foi muito bom, mano. Caraca, sério. Isso é muito louco, tio. Eu sempre quis fazer isso num joguinho desse, assim, tá ligado? Passar por uma situação hardcore zona, assim. Facada no zumbi. Vamos ver se ele dropou alguma coisa. Não, tá. Eu preciso, de novo, tentar ir pra Los Santos, mas pra isso eu preciso achar um GPS, alguma coisa do tipo, ou tentar reconhecer a área. Cara, pior que eu não tô longe, né, velho? Eu tô ligado que é por aqui. Aqui, se não me engano, era onde a gente tunava o carro do CJ, não é? Ai, caralho! Caralho! Caraca, velho! O que que foi isso? Meu Deus do céu, o que que foi isso, mano? Caraca, sério. Esse aqui é o episódio mais hardcore que eu já tive nessa porra. Tá vindo um zumbi-lesco aí. Quero ver porque que essa porra explodiu, mano. Caraca! Tá muito tenso, velho! O servidor tá a milhão aqui, rapaz. Ah, que spawnou o carro um em cima do outro. Olha isso, mano. Que loucura! Caraca, aqui dentro deles tem uma G17. Beleza, peguei. O que que tem nesse aqui, será, também? Cara, que loucura, né, velho? Meu Deus. Bom, esse lugar aqui, pelo jeito, é meio osso de ficar, né? Tem muito loot, tem muita coisa ali. Eu precisava realmente tentar chegar na Groove, velho. Chegar na Groove lá na passareta subterrânea de novo. Pra gente tentar ficar boladão de novo. E ir pra lá, pra treta de novo, mano. Foi muito da hora isso. Beleza. Aqui não tem nada. Mano, eu tô... Vocês não tão ligado, eu ainda tô sob efeito... Ali, ó, ali é a base que eu tava, mano. Tem o cara morto ali no chão. O maluquinho morto no chão. Se eu conseguir chegar ali, talvez eu consiga recuperar meu equipamento. Porque aquela hora eu tava aqui... E ele tem roupa, ele tem uns bagulho louco lá, né? Vamos lá, vamos tentar invadir ali a VIP. E agora é real que foda-se também, né, mano? Se eu morrer, pau na bunda. Só que o foda é que aqui dá muito zumbi, velho. Caraca. Eu vou tentar chegar só perto do cara ali. Vamos por fora aqui, né? Porque nunca se sabe. Caralho, fica esse barulho de carro, mano. Não sei se é comigo, não sei o que tá acontecendo aqui. Buguei. Bosta. Tá. Deixa eu ver se a gente consegue alguma coisa aqui. Visão noturna, mapa. Beleza, é o que eu precisava. Motor por enquanto não. Esse carro aqui tá como? Falta tanque, partes e motor. Tem motor dentro dele, mas ele tem os pneus. Se eu achar tanque, partes, tá beleza. Caralho! Não para de spawnar zumbi, mano. Deixa eu ver se ele tá vindo pra cima de mim. Eu não sei. Ó, M4. Beleza. Ele tem mochila? Tem coiote backpack. Roupa anti-radiação. Tem medkit, garrafa de gasolina. Eu vou precisar matar zumbi, mano. Que merda, viu? Deixa eu vir pra cá, porque senão esse zumbi vai me atacar. Eu vou me foder. Ah, porra, de área VIP. Caraca, vai. Cadê a faca? Beleza, eu tenho 53 espaços. Já é uma das mochilas que eu peguei que tem o maior espaço aqui. Já era. Passa ali a faca, Patifildo. Passa ali a faca, Patifildo. Vamos lá. Ele tem munição de stanag, ele tem de DMR. Tá, DMR eu vou pegar várias aqui, mas tem mais zumbi vindo, né? Mas não me viu, aquele ali. Cara, que barulho chato. Eu não sei quem tá brincando com o alarme de carro aqui que tá foda. Já era, mais uma morta. Beleza. Ah, mano, caralho, saiu o outro ali? Ele me viu já ou não? Acho que não, né? Ficar de olho, vai. Eu preciso pegar a munição da DMR, que vai ser irado, porque eu tenho a DMR. E eu preciso pegar a munição da stanag ali. Tem soda, tem todos os bagulhos que eu preciso aqui, né, mano? Cadê o skin lá? Anti-Radiation Clotting, deixa eu usar esse skin. E a outra eu vou dropar, Survival. Beleza. Caralho, muito louco a skin, hein, velho? Ele tem pneu, que eu não preciso. Ele tem gear switch, tá? Ele tem caixa de ferramentas, é bom. GPS é bacana. Mapa eu já peguei, né? Deixa eu ver se eu já peguei mapa. Mano, isso aqui foi uma sorte também cabulosa, hein? A DMR eu peguei? Não. Tem que pegar a DMR também. Tá, velho. Ó, a gente tá ficando boladão já, velho. Boladaço. Curativo. Garrafa de gasolina eu vou pegar também. Coca-Cola. Latinha de soda. E vamos pegar o resto das stanag aqui, porque vai que, né? Vai que eu acho uma stanag aí dando pala. Então demorou, ó. Tô com munição pra caralho do stanag. Deixa eu equipar a minha M4 aqui por enquanto. Deixa eu ver se eu tenho munição pra ela. Caralho, tá? Munição do stanag aqui é dela. Tá, demorou. Porra, tô boladaço de novo. Nem morri, já tô boladaço de novo. Demorou. Eu não achei tank parts, né? Não achei mais nada, mas, mano, tá valendo. Porra, 300 tiros dessa porra aqui, velho. Tamo junto, vambora. E, ó, roupa de... Nossa, mano, eu já voltei boladíssimo. Boladíssimo. E eu tô travando por causa da área VIP, velho. Que merda. Tentar ir embora daqui sem travar dessa vez. Vamos lá, patefo. Demorou, mano. Agora a parada é, tem um carro ali com quatro pneus. Ele só precisa de tank parts e engine. Mas engine ele tem dentro dele até. Então eu preciso, no caso, só das tank parts. E eu não sei onde eu vou conseguir essa bagaça. A gente, por enquanto, vai se esconder aqui no cantinho. Tamo, mano. Já voltamos boladão de novo, velho. É o seguinte. Se você gosta da série, não deixe de apoiar. Porque a gente vai ter muito mais ação no próximo episódio. Afinal de contas, aqui, ó. Já tamo pronto pra guerra, né? Essa é a real. E eu vou correr atrás de treta, mano. Porque o único jeito de eu aprender a atirar é treinando em player, tá? Os caras vindo naquelas estratégias doidas deles ali. É o único jeito. Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Deixando o seu joinha, o seu favorito. Se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. Eu espero que vocês estejam gostando, porque eu tô gostando pra caramba de trazer esse game. E eu espero trazer muito mais. E a gente tá dando sorte. A gente tá fazendo o loot mó bem aqui em Los Santos, né, mano? Que é bem sorte. Assim, afinal de contas, porque a gente acha esse cadáver aí. Mano, a área VIP me spawnar direitinho no cadáver, mano. É muita sorte, né, velho? Então, enfim. A gente vai continuar nessa série muito louca, muito boladation. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixando o seu joinha, o seu favorito. Se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. Voltamos no próximo episódio. Pra muito mais aventuras em Los Santos. Não, em San Andrés. O Walking Dead. Valeu, galera. Falou! Tchau, tchau, tchau.